De oração, a esperança é Cristo, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Espírito Santo de Deus, comece a trabalhar, Pai, no meio do teu povo nesta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, comece a trabalhar, Pai, no meio do teu povo nesta noite, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Não vou me preocupar com as tensões, as pedras que me lançam, Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto. Aleluia. Glória a Deus. Toma minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de sua destra, isso é fato consumado. Os meus anjos impossíveis, serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre, fiel. Pra falar a ti, a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não é, pra me defender diante do meu. Aleluia. Toma minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra, isso é fato consumado. Os meus anjos impossíveis, serão sempre encerrados, pelo meu advogado. Aleluia. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre, fiel. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Aleluia. Meu advogado é o meu senhor. Glória a Deus. Ele me defende do acusador, minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência, ele já marcou, e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre, fiel. Aleluia. 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 Aleluia.